Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E galera, saiu um novo evento de troca E adivinha o personagem que chegou aqui pra gente poder coletar de graça Só cumprindo aqui a proteção de Caracura Vamos ver se você adivinha, é o Stark galera, o Stark chegou aqui Vou estar falando sobre esse personagem, beleza? Ele é muito top, cara, muito top mesmo A gente estava cogitando que ele ia chegar aí talvez no quarto passe Mas infelizmente aí o passe vai demorar Então a gente vai estar falando sobre isso também Mas antes eu vou pedir pra você sentar o dedo no like aí, cara Deixa o like, seu like ajuda muito o meu canal a crescer Então deixa o like aí Se você não é inscrito, rapaz, se inscreve no canal e ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade Caso queira se tornar membro oficial do canal É só clicar aí embaixo, seja membro e ter alguns benefícios exclusivos, galera Beleza? Vamos que vamos aqui para o vídeo Como eu falei, chegou um novo evento de troca Ai Sky, cadê a atualização? Galera, a atualização tá aqui, ó Já saiu até o aviso, vai ser amanhã a atualização Então amanhã, galera, vai estar chegando o torneio mundial para todos os servidores Todos Tem noção? Galera, vai ser muito top, cara Vai ser muito legal E amanhã também, à noite, eu vou estar trazendo uma live Beleza? Aqui na minha conta principal Vamos ver com o meu poder, assim, meu power, né? Vamos ver onde que eu parei Se eu parei ouro, se eu já parei platina Se eu parei prata Vamos subir, vamos jogar, vamos falar Vamos conversar sobre a equipe, formação Vai ser muito legal, cara, a live de amanhã Então se prepara, ainda não sei o horário Amanhã eu vou estar avisando nas redes sociais, Instagram Vou estar avisando também no WhatsApp Vou estar avisando na aba Comunidade do canal Então fique esperto Que amanhã à noite tem live, com certeza, de torneio mundial Aqui na conta principal com o time feminino, beleza? Vamos seguindo aqui, então Estamos aqui no evento de Caracura Show de bola Então vamos ter que fazer aqui, lutar contra o Aizen O Aizen boladão aqui, o Eco Mundo Vamos lutar contra ele Vamos ver quanto a gente consegue pegar aqui Desta moeda de troca de ouro Vamos lá Mas quais realmente são os personagens que vieram aqui? Bem, galera, nos eventos aqui Veio a arma do Itigo Show pra poder comprar aí É com grana, galera Não é uma parada assim que você vai conseguir pegar de graça Tem aqui, ó Recrutar com pedra sem caimão Isso aqui, ó Não recomendo muito Esse evento aqui É bom só pra arena, cara É bom pra arena Quem tá querendo subir na arena Mas, como eu vou falar pra vocês Esse evento aqui é um pouco complicado Que você vai acabar gastando suas pedras sem caimão Claro que aqui você consegue o quê? Se você gastar 20, você pega 4 de volta É bom, é bom Mas aí o que eu falo pra você, cara Se seu foco não é nenhum outro personagem que vai Tá chegando aí Beleza, vai nesse evento aqui Pra poder subir na arena Show? Vamos que vamos aqui O evento de troca limitada, galera Trouxe o Stark SSR pra gente, cara Cara, ele é muito bom Ele é muito brabo Mas tem que saber utilizar esse personagem Não é um qualquer time Que ele vai se encaixar, não Beleza? Já vou comentar um pouquinho sobre ele Daqui a pouco a gente dá um pulinho lá Nesse personagem Pra gente poder dar uma olhada nele O Stark tá aqui Temos também o Yami Que eu não recomendo você pegar Temos também a Hiyori Que eu também não recomendo você pegar E temos a Lisa Por que que eu não recomendo, galera? Vamos lá, aqui, ó Recrutamento de banner 2.0 Olha os personagens que nós temos aqui Yami Beleza? E temos a Hiyori Galera, esses dois personagens estão no banner 2.0 Ah, Sky, cadê a Lisa? Não tem É por isso que eu recomendo você não pegar Nenhum desses personagens aqui, ó Pra você conseguir frags da Lisa Você vai conseguir aqui, ó Aqui você consegue pegar a Lisa Você consegue pegar um Lohana O Lupe Ikaku Bankai Ixi Em todos os personagens de troca limitada Você consegue pegar aqui, beleza? E também consegue aqui na pesquisa tecnológica Mas eu não recomendo agora A partir de amanhã Que vai começar o campeonato mundial O torneio mundial Que a gente vai poder pegar fichas Essas fichas aqui vão ser dadas pra gente Tá vendo? A gente vai ganhar essas fichas lá Pra poder girar Então eu não recomendo gastar aqui não, cara Deixa pra gastar com as fichas de graça E aqui nós temos todos os personagens Que você possa imaginar Estão aqui, beleza? Aqui você pega arma Pega tudo Vai ser bom demais Esse torneio mundial Mas enfim Vamos lá Temos aqui então Eu recomendo você pegar o Stark Com certeza Você tem que pegar o Stark nesse evento Por favor Não me invente de pegar outro personagem aqui Senão você vai se arrepender Demais, galera Demais mesmo Então pega aqui o Starkzão Precisamos de 95 moedas de ouro Beleza? Temos aqui o resto do padrão, né? Arma do Baraga Mas só pra quem botar um cashzinho aí Ficou até mais barato Tá 300 Antigamente era 400 moedas Acho que isso barateou, cara Era 400, né? Aqui também tá mais barato Tá vendo? 150 Era 200 Aqui dá uma barateadazinha Aqui se manteve o mesmo Aqui eu acho que era 45 Vou poder pegar 5 Era parada assim, ó Mas tá aqui, ó O resto dos eventos Mensal manteve o mesmo E aqui se manteve o mesmo Ah, Sky Cadê? O Arcos da Zampacto Galera, vai demorar um tempo pra chegar Porque eu acho que primeiros vão trazer Falta aqui 15 dias pra chegar o Natal Então nessas duas semanas, galera Eles devem lançar essa atualização de amanhã E a próxima atualização Eu acredito que já venham trazendo aí pra gente O evento de Natal Então não vão trazer o Arcos da Zampacto agora E passe da quarta temporada, galera Talvez só na próxima atualização mesmo, né? Essa atualização não vai ter passe da temporada, beleza? Porque estão focados no evento de Natal Show? Então realmente aí, talvez na próxima Eu acredito que sim Na próxima atualização, sem ser essa agora A próxima deve ser bem perto do Natal Eles devem trazer também o quarto passe da temporada, galera Isso é muito top Beleza? E vamos que vamos aqui, galera Vamos enfrentar esse rapaz aqui Vamos ver o que a gente consegue aqui Com o nosso time feminino Deixa eu ver aqui, ó Haribel, tá certinho Não, no caso aqui Tô usando o semideus, né? Aqui eu tenho que botar mais dano, cara Eu tenho que botar mais dano aqui Isso aqui eu acho que não vai nem adiantar Muita coisa, não Essa personagem aqui Mas eu acho que eu vou botar ela mesmo, cara Porque eu vou botar Matos Mouto Beleza, eu vou ganhar É, eu vou ganhar resistência, né? Com a Matos Mouto Eu ganhei um pouquinho mais de resistência Vou botar a Matos Mouto aqui E vou fazer o meu time principal Vou esquecer aqui o Controle Que não vai adiantar muita coisa mesmo Controle Vou pedir um pouco de ataque também Mas eu acho que a Matos Mouto Talvez seja melhor aqui Ela tá com retirada de fúria Se não me engano Deixa eu ver aqui Ela ou a... Ah não, rapaz Vou testar ela aqui, ó Vou testar baixinha Se eu vir pra cá Deixa aqui Vamos bater assim mesmo Vamos testar aqui Vamos no manual, galera Pra gente poder coletar O máximo de moedas possíveis Porque ele tá com esse Danku aqui, ó Não vai nada, filho Ah, não apertei não? Doideira Vamos, rapaz Essas primeiras moedas Você fica até feliz, rapaz Caraca, vou pegar 50 moedas, maluco Não vai não, filho Que depois o negócio Fica esquisito pra caramba Beleza Chegamos a 13 Show de bola Até agora não deu confusão em ninguém, né? Vamos começar aqui com quem? Com a... Nossa Niliel, galera Pra ela poder aumentar aí O dano de todo mundo Eita, violenta Olha, já deu controle Beleza Top demais Fez o trabalho completo, galera Show de bola Beleza Coletei mais um 17 já E ele tá com controle Então a gente tá de boa Ainda falta bastante pancadaria ainda Show de bola Já batemos 19 aqui Será que ela tira o escudo dele? Eu acho que não, né, galera? Ah, vou jogar só de sacanagem aqui Só pra testar, galera Só de zoeira Não, tira não, galera Não tira E a Shiro não tira O escudo dele, beleza? Fiz só de zoeira mesmo Pra poder ver aqui, galera Se ela ia tirar o escudo ou não, né? Vai que Show de bola Rapaz, me deu uma confusão no meu time Parece até que eu tô com a Niliel SSR no time Na verdade, nem quando ele é O SSR funcionaria Porque ele não deu nenhum controle Ele é primeiro que dar controle Pra depois funcionar isso, né? Beleza Chegamos ao vigésimo, cara Ah, deu confusão logo nela, cara Pô, e a Shiro deu... Ah, que vacilo Ah, mas eu testei, cara Testei A Shiro deu especial Dei mole Acabei dando especial com a Shiro Ela e a Shiro ia acabar tirando Essa confusão dela, né? Não vou conseguir encher aqui Hum, dei mole de novo Tentei a Onohana Ei, só fazendo besteira Ai, caramba Tô em 20 já, né? E a Haribel aqui Dando especial demais também Vambora Dá umas pancadas nele aí Beleza Controle de novo, galera Tá com controle de novo Ó, 21 Tá top demais Mas faltam... Quantos turnos? Três turnos Aqui eu não vou poder dar especial Vou deixar tudo pra depois Ah, não Ela eu posso dar especial, cara Ela eu posso dar especial Por quê? Porque ela enche especial muito rápido, cara Olha só Ela foi metade especial quase Já praticamente encheu o especial de novo Então Ela pode dar especial, galera Ela é um pouquinho diferenciada aí Ela enche muito o especial Nossa Deu confusão na Haribel Na Miriel Ainda não posso, né? Não, ela eu posso Esqueci De novo Vamos de novo Ela eu posso dar especial Toma, Maribel Não faz muita diferença não, mas Vamos, vamos, vamos Agora vai ficar fraco Tô com oé batendo na personagem Na Yashiro não Ai, caramba Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver o que é melhor aqui Tá, vamos com ela Tirar o hash de coisa que tiver aí De dispersão Vai de novo Aí toma Toma de novo Aqui Já não faz tanta diferença Deixei lá por último Depois o Nohana Beleza Beleza Será que ela chega a 23? Acho que não chega a 23 não, cara 23 eu não chego não HP não baixa não, filho Ele não dá especial Impressão minha Eu tô tomando mais dano Do que tava tomando antes Deve ser por causa Da dispersão Da Da Yashiro, rapaz Deve ter tirado tudo dele Limpou, rapaz 23, galera Moedas de ouro Aí, 23 moedas de ouro Tá ruim não, cara Beleza É, 24 moedas de ouro Eu não chego não Mas 23 não tá ruim não, cara 23 são 7 dias de evento da Rapaz, peraí Será que tá pegando uma arma aqui? 23, galera Se eu não tô fazendo o conto errado aqui Tô ficando meio doido São 7 dias mesmo Não, é retirar prêmios Peraí Pô, desafiar novamente não São 7 dias de evento São 7 dias que a gente vai poder pegar Então 7 Vai dar 20 Dá 140, cara 140 Mais 3 vezes Dá 140 161 Caraca, cara Eu conseguiria comprar Se não tivesse Nenhum personagem aqui, galera Tipo, top Roubadíssimo Nenhum personagem roubadíssimo Com 161 Como eles abaixaram agora aqui Pra 150 A gente vai conseguir comprar uma arma Ah, Sky Então vale a pena comprar uma arma aqui, rapaz Pensa com carinho Pensa com carinho Que a partir de agora A gente vai conseguir Chegando a nível diamante No torneio mundial A gente vai conseguir pegar Duas armas por mês De SSR Daqueles SSR lá Aqui não Aqui tem geralzão Entendeu? Uma cuidada aí Isso é muito importante Aqui, ó Tem arma do Itigo É... Pô, cara Isso aí deles terem diminuído Ajudou muito Ó, tem várias armas aqui, ó Por quê? Porque antigamente Acho que era 200 Sim, cara Era 200 Nunca consegui pegar esse troço Agora 200 É só esse negocinho aqui Agora dá pra comprar, cara Dá pra comprar Ficou legal, pô Tá do show A E-Lite É pegar arma de toque De outros personagens, né, cara Aí não vai ter muita... Não vai fazer tanta diferença, né Mas tipo Soifong Jushiro É com uma mura Se não me engano Acho que também tem arma dele Essa daí você não coleta aqui, não Só pega arma de personagem Difícil de pegar Olha, peguei até aqui já Na arena Deixa eu ver se faltou alguma coisa Aqui pra mostrar pra vocês Acho que não Ah, vai mudar amanhã também, cara Esse negocinho aqui, ó Desse avatarzinho Quando a gente botar o Itigo Vai aparecer a fotozinha do Itigo Com a Bankai Vai ser legal, vai ser legal, cara Vai ser diferente aí Mas é isso aí, galera Foi mais pra mostrar o evento aqui Infelizmente ainda não tivemos A atualização hoje Foi só realmente aí Essa parte de novo evento Com o Stark Beleza? Vou só falar aqui Sobre o Stark um pouquinho Que eu acabei esquecendo Já ia encerrar o vídeo Sem falar dele, cara Não, aí não, aí não Olha o Stark aqui O Stark, como eu falei pra vocês É um personagem Muito bom Muito bom, galera De ataque Beleza? Personagem de ataque aí Que tem habilidade Muito interessante, cara Ele comba super bem Com a Haripel Pra personagens aí Que vão ficar por último Pra morrer por último Por quê? Vou dar uma olhada rapidinho aqui Já fiz a análise dele Mas vou só dar uma olhada Pra eu te mostrar aqui, ó Causa dano ao inimigo Dispeça todas As suas próprias desvantagens Roubadíssimo Para cada companheiro morto O dano da sua habilidade Aumenta 20% Para cada companheiro Ele pode chegar até 100% Obviamente Porque se ele morrer Não vai ter 120% nele, né? E na próxima vez Que lançar um combo Você recupera 50% Do dano de vida Próxima vez Que lançar um combo Então a primeira vez Que lançar um combo Dispeçou todas As desvantagens aí Beleza? E se alguém tiver morrido aí Mais 20% de dano Na próxima vez Ele já vai estar aí Recuperando vida Roubado Por que que é roubado? Olha a passiva dele No início do combate Suas taxas de bloqueio E crítico Aumentam 20% Lembrando que ele começa Dano especial Porque ele é dragão Por 2 turnos Bloqueio crítico E sempre que um combo Morre Suas taxas de dano E de recuperação De fúria Aumentam por 2 turnos E não pode Galera Isso aqui é muito importante Até 2 níveis E não pode ser dispersado A gente pode pegar Até 2 níveis Disso aqui, ó Não sei até quanto que vai Mas ele vai ultar Galera Vai ultar muito Se o adversário Não tiver uma Onohana Não tiver um outro personagem Para reduzir isso aqui Vai ficar um troço Absurdo E o especialzão dele aqui Galera Causa dano A uma linha inimiga Ou seja Ele ataca 2 personagens Beleza? Com mais dano Quanto menos Companheiros vivos Para cada companheiro morto Você recupera 100 de fúria É lançar esta habilidade Lembra da Haribel Que você acabou de ver Recuperando 400 Quando atacava o Isen Porque ele só tinha um personagem Ele vai fazer a mesma coisa aqui Se tiver morrido Quantos? Para cada companheiro morto Então 100 Máximo 400 Então Dá 4 companheiros mortos 4 companheiros mortos Aí você vai ter 400 a mais Galera 400 a mais Toda vez que você lançar É 400 a mais Mas lembrando que Muito importante Depois que morrer esses dois Você vai ter mais 2 níveis De recuperação de fúria Então você vai recuperar Muita fúria Você vai recuperar Eu chuto aí Pelo menos 600 de fúria Beleza? Aí batendo aí E tal Você vai recuperar E talvez Brincando Se demole Você consegue aí Talvez Dependendo dos outros personagens Que estejam com o seu combo aí Do outro personagem que sobrou Se for uma Monohana Por exemplo Se for uma Caraca Olha o que eu pensei agora Imagina só Uma Lillinette E um Stark Muito upado E o resto fraco Stark Lillinette Tudo parda O resto do fraco Mete uma Monohana Um nocido aí também Beleza? E ela só Bufando ele O tempo todo Ela bufando ele Ela toma pancada Não morre E bufa esse personagem aqui Vai ficar roubadíssimo Porque ela dá 300 Toda vez Com mais de 400 700 Mas aí ter Esse aumento aqui De recuperação Não sei se daria Não sei galera Se daria Para ele dar Especial todo round Talvez sim É um teste É uma parada Para se testar É uma ideia Que eu estou dando Para vocês Alguém quiser testar E depois passar o vídeo Para mim Para eu ver Porque eu não vou Upar o Stark Que não dá Para mim não dá Mas é um personagem Excelente Só que eu uso Tino feminino Então não dá Para usar o Stark Certo como é que é E é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau